Agradecer o motorista Agradecer o motorista E eu agradecer Todo mundo está querendo no lugar Tem que agradecer o motorista Senão o motorista não deixa mais tu andar no ônibus Tá ligado? É Todo mundo vai ficar com medo de mim Tem que passar a colina Tem que passar a colina Mas eu sou o pior jogador deste jogo Pior que é verdade Ah cara, hoje eu estou construindo direitinho Mas tem hora que eu dito Eu nem Daí eu esqueço de construir Eu nunca construo bem Nunca mato bem Achei a missão Yama Sai da minha lhama Essa é minha lhama Ela é minha filha Ô Ô Francisco Cuidado aqui meu irmão Corta o headset Acabei de abrir a lhama Corta o headset Acabei de abrir a minha lhama Faz sentido É É Pergunta qual o headset dele Abri Acabei de abrir minha lhama Mano Que que tu perguntou? Mano isso aqui é Isso impossível Eu perguntei qual o headset bro Ah É É É É É É Essa calma não foi muito boa Mas tudo bem Tá Um headset branquinho da Blackbox Pode ir par Sou todo da cal que eu podia Pra saber Nunca vi uma cal tão cauleira assim Minha cal Olha aqui Parece uma cal que doença Porque se ela fosse caleira Ela seria caleira Ela seria caleira Mas ela não é caleira Entendeu? Cala a boca 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 Tem cara aqui Tem cara aí? Pera aí Pera aí que eu vou tomar mais chutes Que senão eu morro Meu cara tá bugado Caraca só Meu Deus Caraca Eu tô Meu fone tá muito bom hoje É Meu fone tá top Eu só quero uma pump Eu tenho uma pump Que fita né Olha o Mascar Agora só falta uma pump Eu tô com a barre Que aquela lava de né Pera aí Teve um dia no Fortnite Que as... As duas tiraram tipo de Sniper Só que é lá da Season 1 Meu irmão preciso de um veículo Se o cara tava a 200 mil metros de título Dava um tiro de 12 Dava dano nele Ai acho que é bug mesmo Não é não Era um moto Meu Deus que é maluco Deve ser... Devia ser bem apelão Mas tipo o Fortnite teve um pouco de consciência de não dar... Tanto dano... No... O LU... Henrique É... Não percebo É esse que eu vou matar a missão Eu não consegui matar a missão Não consegui matar a missão Desculpa Não... Fiquei maior tempo sem jogar Parra Eu posso tomar... O showdown só agora que eu percebi que o Luka ta matando todo mundo eu vou tomar o Shildon eu tomei o Shildon o Luka ta morrendo cala a boca terminei com o squad aqui não se fregou porque o Luka sabe que vira sozinho caraca a quanto tempo tu joga? desde a cisão desde a cisão falei? ah tá por isso que ele sabe que era um modo as doze serem snippers eu acho que eu jogo desde a cisão 2 ou 3 só que eu jogo mesmo eu jogo desde a cisão 3 é eu comecei a jogar pra valer mesmo foi no cisão 3 é eu comecei a jogar pra valer mesmo que foi aonde que eu comprei o passe de batalha e coisa lá assim mas jogar pra valer tipo ta valendo alguma coisa não não ta dizendo jogar sério assim pra aprender tá ligado eu nunca foquei no Fortnite pra jogar campeonato só que eu nunca jogo pra valer eu não faço nenhum dos 10 entendeu eu sempre jogo pra valer mais eu não foco nem pra valer ah esse cara aqui ainda bem que eu tenho a minha eu errei todos os tiros da face da Ateu eu sou um lixo caralho caralho a voz desse moleque é muito igual a minha tipo a um ano atrás ai ta meado pera ai eu também meu caveirão vindo meu irmão ele tá ligado que ferrou ah o caralho a 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 o caralho peguei minhas 2 skinzinhas fica na tua direita Luca você ta deitado já fica tranquilo vem 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 me você é meu herói pera ai basta o que nós tava eu você você mesmo com a skin da Twitch Prime não é Twitch Prime não é Twitch Prime eu passei batalhando a terceira temporada peguei ah cara parece muito bateu minha fila em uhu beck caraca ai 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 que que é isso que que é isso missal que vida tem que pegar as coisas e sair correndo é só pegar o que tem médico e deu que ah não não foi bug mesmo vei ah tá que o botão só para no começo que fita né bora 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 seu botão ta evoluindo porra ele ta parando agora mais pro fim eu acho que eu não chego o segura segura ai vei eu não pego cura né não da tempo a ser com o kit meio você é muito burro cara então cura? não vai dar tempo para chegar que fita meu irmão cheguei cheguei na na ih tranquilo que não é nada não sei que eu sou burro tem bala de bazuca ai tem bala de bazuca ai que eu faço meu bagulho cara meu bagulho não sai ah velho eu tava acertando todos os tiros agora só porque eu comecei a jogar eu tava jogando com o becinho então eu tava jogando bem agora que eu comecei a jogar com outras pessoas agora eu tô jogando mal ai ai a gente vê a diferença entre o ps4 e o xbox né porra viu só como eu falei que o ps4 é mais dificil sim um do ps4 ta vivo e outro ta morto é ae bom prazer rocket eu to de rocket já é isso vem aqui olha aqui tem a exat e se eu falar que é bom você me feriu pra logo é ta muito longe o bagulho já ta muito perto quem é bom de verdade não precisa mais de uma atentação agora eu só preciso de chute carro fodeu não atira francisco corre pra si não atira que eu tive que atirar vei tava de carro leandro ai quase ai quase vai o volume da baixa é muito alto mano que lixo vai lá pegar o loot dele ai ca e o tamou de calteado não sei se são dois ai ai vai em inf finalement você é muito doente cara em eu sei cara CASumer eu sei rstellen É sem julgação aqui não. Não, eu sei. Cala a boca, cala a boca. Eu sei que eu sei. Dá motivação para os caras do time. Faz uma pena nojenta, você passou. Vai, Lucas. É, não vai dar não. Acho que eu até vou voltar para o lobby já. Motivação. Vai, você consegue. Você tem cura ou nem? Tem, tem 15 heals aqui. Ah, então tá GG. Não é pra dar cura agora não, porra. Ah, tem cara ali na frente. O cara tá com 7 kills. Deixa a treta, deixa a treta, deixa a treta. Caraca. Eu vou deixar a treta passar. Vai pelo negativo que é melhor do que você ir pelo mais alto. É. Tá ligado, aí o Lucas toma tipo uma bala na cabeça agora. Olha só quem é que não matou o cara. É que os baques só podia ser mesmo. Opa. Isso aqui tem cara de perto, hein. Agora a gente começa a se curar. Fica se gastando no dois de dono. Nossa, nem fudendo. Eu sabia, eu sabia que os caras voando, velho. Acho que eu vim pra cá, pra cá. Ai. Vai tomar no cu, velho. Meu Deus. Agora eu tô numa situação ruim. Eu até falaria que eu confiaria, mas não vou confiar não. Por causa que... Sim. Cara, não. Sua esquerda rushando. Cara, não. Sua esquerda rushando. Não nessa esquerda. Por quê? Mas ali ó. Ali no ângulo esquerda. Tu tá vendo? Tu tá vendo, né? É, pô. Tipo, tu pensa num ângulo e tu pensa na esquerda do ângulo. Ângulo esquerda. Tá. Boa. Boa. Acho que mais um tiro na pele. Vai, 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 vai. Eu confio, hein. Vai, 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 vai. Eu também confio. Se pá que esse cara tá usando droga. Ah, morreu. Direta no trap, meu Deus do céu, cara. Quase ficando no trap. Agora sim. Foguete, 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 foguete. Não tem mais munições, tá vendo, não? O doido. tá em cima não vai eu não coloco um tiro, só tenho acertado tudo não, agora esse cara aí no boa agora esse cara no boa, sinto me informar mas agora esse cara aí deu aquela talvez tenha acabado o material dele tipo, ah, foi isso miniboy, miniboy, miniboy olof, não é assim Lucas, hala aí se tem jumpa Lucas se tem jumpa Lucas miniboy, miniboy mini boy olha o mini boy que é isso mini boy miniboy ah nem fudendo boy boy esse cara deve ser ruim morto a tira na escada a tira na escada boa boa foi cagado mas foi segura, segura de novo eu só duvido por causa que ele tava sem vida mas se tiver por vida eu continuaria tá dando muito dano pro gato muito dano se tu ficar uns 3 segundos no gato você morre com certeza 3 segundos no máximo você não tá conseguindo? ou sei que romano? eu errei ai meu irmão 3 segundos no gato você morre ele escapou não escapou não porque você tem cara ali ah mas ele matou ah não tem que lenda cara nunca vai aparecer uns cara assim pra mim cara os cara que faz bobagem na hora errada geralmente eu que sou os cara que faz bobagem na hora errada que merda que cita né se botou na vantagem e fuça o crema se eu tivesse com 12kg se eu tivesse com 12kg eu estaria pulando de felicidade mesmo que eu perdesse a partida meu deus se eu tivesse com 12kg eu ficaria louco se eu tivesse com 12kg eu ficaria louco se eu tivesse com 12kg só o squad não pode você não tem escudo não lucas ah lucas ae 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 você ta trolando a play ta lagando ou é o controle mesmo que você ta lagado um pouco dos dois ta lagando pra caralho ta que chegou muito alto ae parei relaxa eu não vou xingar velho eu tinha um fone assim também eu não sei se eu tinha um fone assim se paga né eu não sei se eu tive algum fone assim se paga né lucas eu só não confio em ti porque tu não ta ful não mas claro que não valeu fica de baixo eu não posso matar ele que ele é o que ta chamando atenção pra mim eu não posso matar ele agora ele sabe agora ele sabe agora ele sabe agora ele sabe boa eles vão pensar que é tudo mesmo squad eu te vi ele ta puxando pra cima dele nossa esse cara é burro demais ele deve ta solo squad só deve ter ele no time dele boba consenso cuidado o maluco vai tentar todos esses ali já comi cara o cara deve ta muito puto mano tipo ele pô acabei de me curar lava eu de novo ele ta com um RPG ali viado tem que estar perto de ti aqui o que esse cara ta fazendo da vida velho o cara ta perdido mano ta com ele solo ta ligado ele ta caminhando no meio da porta do lado boa boa que o que tem ai o lado sabe eu confio muito que ele ganha só tem tu e mais dois mano só tem mais dois mano não não tem cara lá em cima cuidado que ainda tem cara lá em cima ah voa mano ah ele meteu o pé não desse meu primo porrito ai gaste 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 Ele pegou a posição privilegiada. Por que tu... Aonde? Puta, mas o que ta fazendo o papai dele? Ah, tu vai jogar pra ele. Sim. Por que não? Meu Deus. Corre. Travou. Ah, deu. Agora fudeu. Ah, droga. Nossa, um tiro, só um tiro. Morreu. Não dá, pô. RPG ta carregada? Ele ta se curando, ta se curando. Ele já ta RPG. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Nossa, não sei o que eu não fiz um tiro. Ah. Se pá que ta tocando um tiro só. Cadê o cara? Ah, ta ai dentro. Se pá que ele ta meio largado. Joga muito esse cara viado com bicho. Número. Tchau. Tchau. Tchau.